E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lardes Mobile E hoje nós faremos o Copa Lords Então deixa eu recolher aqui as tropas Copa Lords, né? Então temos mais uma horinha pra gente fazer as pontuações Esse aqui não deu tempo, né? Ainda preciso de alguns pontos a mais pra poder upar Deixa eu ver se eu tenho algum monstro pra poder matar Um monstro nível 2, eu só consigo matar nível 2 fumo, né? Ô Kurukus, cadê o monstro, velho? Mano, não tem monstro nível 2, que bosta Tem esse aqui, mas eu não gosto de matar esse necrose Só tem item bosta Acho que eu vou ter que fazer um teleporte aqui Vamos, Kurukus, vamos, Kurukus Mas enquanto isso, vamos ver o que tá em andamento, né? Da nossa base, as atualizações, né? Então as atualizações aqui, eu já tô quase assim finalizando aqui A parte dos familiares, né? Só faltou pra esses dois aqui Esse aqui, né? Então já quase finaliza aqui a parte dos familiares Eu vou ter que focar também no altar Mas me falta gema pra upar Eu já tenho o suficiente pra pular pro level 23 Mas vou precisar assim bastante pra chegar a ter o meu level 25 Eu acredito que daqui uns Vou precisar talvez uns 60 a 80 mil de gemas, né? Então eu acredito que até semana que vem eu consigo finalizar Aí feito aqui o altar, eu já foco no academia E academia eu já foco depois em tropas T4, né? Então eu acredito que talvez dentro de um mês eu consigo finalizar, né? Então já que tem todas as tropas aqui de volta Eu vou fazer aqui o teleport Vou usar o aleatório Vamos ver se tem algum Minho 2 Tropa level 2 Não Monstro nível 2 Não tem Onde que eu tô? Ah Tem alguma bolinha aqui em cima Não, não tem Tem que ir bem cedo Pra pegar As bolas As bolas eles somem depois Monstro nível 2 Grucus, velho What the hell Ah, tá muito longe Oh, tá muito longe Aqui deve Tinha que ter bola também Tá de brinques, velho Nossa, velho Nada a ver Cadê? Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Oh, oh, oh Mas não tem ninhos Qual que tá mais perto? Esse aqui tá mais perto Esse aqui mesmo Monstro nível 2 Nível 2 Aqui até que tem bastante bola Vai, vamos matar esse aqui Sete de caça Falta pouco né Também Pouco uma alva Umas três semanas Pra poder Pra level 60 Porque cada semana Eu consigo juntar Um milhão De experiência Então Eu vou fazendo isso aqui Aleatórios Pra aumentar a velocidade Porque cada chute Que eu dou Aumenta em 100% Aqui a velocidade Aí depois que aumenta A velocidade Eu começo a Atacar os ninhos Oh, ninho, ninho, ninho Eu vou fazer isso aqui Beleza Aqui só tem ninho fraco Ninho, 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 ninho Agora tá rápido Aê Aê Little little firepower A job for these old moans, eh? A job for these old moans, eh? A job for these old moans, eh? E living in the world A job for them, I really like the place It's probably enough to be the best Its only a kind of work The girl for these old moans She needs to be at the top of this The crew of the moans I believe But that's a good idea It's really nice Let the storm rejave on Let the storm rage on Solapoints Solapoints Minhas, minhas, minhas Minhas, minhas Tem mais um babaco Deixa eu pegar um mega chute Sejam Uma coisa para esses alto, não é? aqui até que tem bastante bola eu tenho que estar em um lugar mais ou menos por aqui que é bom porque a qualidade dos ninhos é melhor se você encontra ninho 5, 6 se você fica muito no canto você não encontra então o melhor lugar é por aqui nessa região aqui eu só vou fazer esse chute aqui eu vou já chutar para o forte e eu vou fazer um teleporte porque aqui vai demorar muito para ficar juntando o ponto deve ter destruído esse aqui que dá mais ponto então eu vou chutar para o forte eu acho mais rápido cadê o forte cadê o forte nossa velha tá um pouco longe olha o maldito aqui ladrão de bola olha esses dois ladrões de bola também eu acho que eu vou ter que vir por cima vou ter que dar uma volta para o cara não roubar minha bola cadê o monstro cadê o monstro então gente tenta ficar mais ou menos nessa região aqui aqui por aqui que são as melhores para você pegar ninho com level mais alto você chutar para o forte sim você ganha dois mil pontos mas meu dois mil pontos é pouco você ganha mais ponto destruindo ninho não esses ninho fraco mas ninho assim tipo acima do level 4 né será que matou? não não matou que bosta é isso tchufo onde eu ali ta? humm vai ter que dar uma subida então vou dar um chute para lá upa lala Deixe a chuva virar! Finalmente! Mataram, mataram, mataram Mataram um monstro aqui Onde eu estou? Vou ter que mandar mais pra lá Vou usar só T3 Cara, não tem um monstro Level 2 aqui Belezinha Eu vou usar o set normal Pra não ficar gastando Esse aqui é meu set pra economizar arroz Nossa, estou perdendo muito tempo com essa bola Deveria ter ficado por aqui É o melhor lugar Nossa, meu Que demora Que beleza Nossa, o que eu faço enquanto isso? Enquanto isso Aqui minha lista de heróis Temos aqui Acho que eu vou dar uma testada aqui Hum Não, não vi arma aqui Que bosta Ué Nossa Que português ruim Vamos, velho Vamos Boa Boa, ó Vocês podem ver que agora já começa a melhorar Ninho Level 4 Ah, caraca Ele deve ter feito chute Chute longo Mas já Mas já Elvis Jamelmas Tchuf Pega Ninho 3 pelo menos Pega Ninho 3 pelo menos Ah Vamos lá Nossa Ainda preciso tomar meu café da manhã Aê Café da café da, café da, café da manhã Aí mato esses aqui Depois eu coloco Dropa T3 aqui Depois mais um chute aqui Para a direita Vai ficar Fica punk Aê Vou fazer um chute de T3 vai 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 acelera acelera velho acelera e passou 10 minutos da 10 minutos não passou 18 minutos da capa lords e meus solo pontes ainda está lejos estamos em longe se dá pra comprar alguma coisinha aqui no shopping 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 e ó sem pontos em pontos da para comprar o que eu tô marcar e pô e aí dá para comprar os aceleradores eu comprei tomar cá arcaico né e se você não gastar já era ele ele vai sumir né então não tem jeito não e aí e ainda tá bom e olha lá vai tá por aqui tem que dar uma volta só por causa desses ladrões de bola com certeza esses caras tá e vai roubar a melhor coisa você chutar para base vai dar uma base também tem vários ladrões de bola né então você tem que ficar ligado tchau aí E aí aqui aqui é de Kreek que Aí depois daqui eu vou chutar aqui pra baixo. Acho que eu deveria ter gravado em live, né? A live também não entra em ninguém. Agora sim, vamos acelerar. Nossa, que demora! Olha o gol, olha o gol! Olho no lance! Que beleza! Então vamos usar uns aleatórios aqui, né? Cadê, 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 cadê? Aleatórios. Ah, que bom! Agora a tropa tem que voltar. Enquanto isso, aguarde enquanto eu tomo o meu cafezinho. Tchau, tchau, tchau. 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 e é acho que deveria ter gravado em live live a gente possa mais vídeos para o canal né eu tenho uns estoques de vídeo que ainda preciso editar mas dá uma preguiça danada velho é uma belezinha chegou aqui vamos é a lote para ele é a louca do ar a ha ha aqui é bom cadê bola 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 mas eu volto e aí O que é isso? 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 Eu vou aqui por cima. Aí eu pego assim pelas laterais e vou matando tudo isso aqui. Eeeh. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Depois eu penso se eu abro uma live depois, se não conseguir o solo point, não vejo quanto tempo a gente tem, a gente tem meia hora, se eu não conseguir a pontuação do solo, eu vou ter que jogar mais um round. Eu acho que vou começar a levar a bola para cá. Eu acho que já consegui, level 2 é, ai sim cara. Eu acho que já consegui, level 2 é, ai sim cara. Eu acho que já consegui, level 2 é, ai sim cara. Ele surgiu, é novo né, porque eu não vi ele. Eu que estou cego. Hum, ninho 6. Acho que eu vou para cima. Eu acho que já consegui, level 2 é, ai sim cara. Eu vou dar só mais alguns pontos para poder, atingir 5 milhões de poderes. Eu parei de fazer tropa T3, porque, meu, para que T3 é inútil né. Eu vejo que o pessoal, na hora de atacar, usa bastante T2 e T4 né. Então eu parei de fazer isso, quando destravar os T4, vou fazer pelo menos uns 200k de cada T4. E depois é o foco no T2. Até eu acho que a guilda ele fica bem forte. A gente começa matando o monstro nível 3, a gente consegue o escudo de 24 horas. mais ou menos, com maior facilidade né. Aí eu posso fazer tropa avonks. Ó, hoje em dia, para vocês podem ver, era bem raro conseguir o escudo de 8 horas. Mas agora já tem bastante né. De 24 horas mais ou menos né. Mas tem que começar a vir bastante. Se vier um por dia, nossa, aí sim. Vai ser bem bacana. Mas tem que matar bastante monstro nível 3. Eu acho que o pessoal ainda não tá assim tão... Tão forte a ponto de matar monstro nível 3. Entendeu? Ó, monstro nível 3 ó. O escudo de 24 horas. Cadê monstro nível 2? Cadê monstro nível 2? Não tem monstro nível 2. Cadê um monstro nível 2 para mostrar? Ó, nível 2. Escudo de 8 horas. Então a pessoa tá matando agora. Tá começando a matar mais monstro nível 2. Isso foi uma orientação né, do nosso líder supremo. Eu até entendo né. Porque é bom porque o nível dos presentes fica melhor. Nível 3 eu ainda não consigo matar né. Eu já comprei. Praticamente uns 3 pacotes né. De... De... De sete de caça. Mesmo assim o meu set de caça tá sim. Só tem um roxo né. Ainda tem esses dois mas não consigo colocar porque... Ainda não sou level 60 né. Então acho que daqui ó. Acho que até meio do mês que vem de novembro. Eu já consigo desbloquear os T4. Eu já pulo 100 milhão de poder. E já... Melhor aqui também o meu set. O meu set fica full de... Full de caça. Entendeu? Muito forte. Cara, hoje o café tá delicioso. Ah, obrigado pai por mais um dia. Mais um... Domingão pra poder estar descansando. E... E fora... Que ainda temos o feriadão né. Na terça-feira. Ah, muito bom. Mata dois hein. Uma cajadada só. Tô matando esses aqui... Ninhos. Aqui embaixo não tem. Acho que eu vou ter que dar uma subida. Tinha um monte aqui. Ah, mas tô muito longe Será que não tem um mais? É, vamos tentar lá Ah, 21 minutos Então, depois de matar aquele lá Vou ter que já preparar pra ir pro forte É, não tô tão longe Não tô tão longe É só descer aqui Aí já dá tudo certo Ela vai chutar pra cá Mas é claro Aê, pelo menos né Matou o Ninho Cara, tá longe Vamos ver quanto ponto a gente tem Só low-cup É, a gente fez 16 mil Ainda falta Acho que eu vou ter que finalizar No próximo round Tchau Tchau Nem tava esperando Nem tinha mirado Mas deu certo Vamos pegar esse aqui Depois a gente sobe Nossa, café hoje tá muito bom Ai, obrigado Obrigado, senhor Me too Tchau 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A bola vai tá por aqui Vamos ver onde que tá Caraca, onde que tá forte? Tá só descer mais um Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Ah, tá por aqui Cadê a bola? Ah, deve ter matado esse aqui né Preciso ajeitar pra finalizar Oh, 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 já? Beleza Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? A agosto está aqui pra baixo Vou dar uma acelerada Ele vai descer Vai vir mais ou menos por aqui Caraca, ainda tá longe Aí vai ter que usar um T1 Aí depois eu faço um T3 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 T4 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que dá. Dá sim. Olha o gol. Olha o gol. Eu podia entrar na minha conta secundária para gastar as energias para matar monstro. Mas eu estou achando que o meu celular está com a minha conta principal. Aí vai deslogar isso aqui da versão PC. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Então vamos farmar. Será que eu fico aqui? Aqui não tem... Não tem muito item. Deixa eu dar uma relocada. Ah não. Não dá. O troco tem que voltar. Tem algum monstro nível 2. Monstro nível 2. Monstro nível 2. Até ficava aqui se tivesse recurso. Mas não tem. Ah, esse aqui me arreca. Não quero. Tem que ser um lugar assim. Recheado. Tipo, cadê? Tipo, aqui assim. Sabe? Recheado assim de recurso. Fácil. Fácil, fácil. Né? Então acho que eu vou dar uma realoque. Aqui é... Aqui é eu gostei. Porque tinha bastante bola, né? Mas sei lá. Vamos realoque. Ué? Não apareceu. Onde eu tô? Hum... Estamos aqui. Estamos, estamos. É, deixa eu dar uma... É, vou ficar por aqui. Farmando. É. Aí aguardem o próximo vídeo, né? Que eu vou fazer um... Vou terminar, né? O Copa Lorde. Né? Madeira, madeira, madeira. Madeira, madeira. Ai. Eu odeio quando esse cara bota... Esse recurso assim. Madeira, madeira. Bota assim pouco recurso, cara. Como odeio isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Tomara que esse cara não me ataque, né? Mas estou no outro, outro, outro clã. Não, 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 não. Recall. Tomou. Oh, oh, oh. Caraca. Madeira, madeira. Vou um pouco longe pra... Os caras não me atacarem. Eu sou da paz. Né? Minha conta é farm. Hehehe. Eu não gosto muito de atacar, sabe por quê? Meu. Você ataca, tudo bem. Você ganha kill. E aí? Kill é só pra você enfeitar aqui, que você matou mais. Mas... Ganho assim... Você não ganha nada. Fora que você tem que gastar pra curar suas tropas. Pra quê, velho? Pra quê? Paz e amor. Eu preciso fazer ninho também. Mas é isso, gente. Eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Aguardem o próximo vídeo, que vai ser o live, né? Pra poder finalizar aqui o solo cup. Beleza? Então... Valeu!